Tá onde aqui cabeça? Rapaz, tá aqui em Mussurunga, rapaz Veio gravar com o Pivete aqui Ele também faz parte do canal, mas esse dia ele tá morando na casa da tia Aí a gente veio pro lado de cá hoje pra gravar Não tô sozinho não, rapaz É só raquete que quiser Não, rapaz Porque a gente tá no horário de beijo 18h07 Então você vai tá acompanhando aí que a gente vai gravar com o Lucas, ele é integrante do canal também Por enquanto que ele não tá lá na rua Só tá nós dois aparecendo no canal Mas hoje a gente veio em busca nele Pra ele fazer vídeo de inscrito com a gente Inclusive saiu até um vlog com ele Agora que nem só o dilatou pegando É dilatou Pegando o corpo Com a mão assim Então aí você vai acompanhar A gente vai gravar com ele lá, valeu Essa igreja que tem aqui Parece aquelas igrejas que tem no interior Que é a gente que tem no interior Que é a gente que tem no interior Que é a gente que tem no interior Isso aqui não é mais estranho Isso aqui não é mais estranho De longe, tá biando? Tá Eita é pra... É pra biar Da hora você botar um efeitozinho Vamos botar um mosaico Não, brinho Não bote mosaico no meu dentinho Não que aqui... Aqui não foi na parceria não Tá vendo essa placa aqui? Aí é sua cabeça cheia de pitumbo Cheia de quebra-mola Aí quando você chegou aqui o cara falou Rapaz tem um menino aqui que tem a cabeça igual a essa Vou botar essa placa aqui pra identificarem ele Como se chama quebra-mola na sua cidade? É isso aqui ó Essa parada aí Como é que se chama lombada? Quebra-mola? O que? Comenta aí no vídeo que a gente vai saber o que é Aô, tá bom Bom dia ó Vai trabalho no povo Só faltando a boa tarde o povo Eu gosto do povo do PIS Pra que ele andar igual gente Esse povo daqui só faltando a boa tarde Ele não voa não Você chega pertinho dele E ele não voa não De lá da rua Você chega pertinho Já voa logo Só o povo do PIS Pra dar uma perna Depois da rua Chega ele Achei paciência Lembra que vai passar a segunda aqui? Tem sim Então pronto Ah, vamos lá Olha a internet aí ó Olha o que que eles fizeram com o funicinho Menos da minha Chegamos onde a gente ia chegar aqui ó Esse era o ponto e o final né Então deixa eu finalizar o vídeo? Finalizamos Começou agora Que é essa aqui Lucas? Chega aí Vem cá Não comece não Que eu vou vergonha Chega cá Fica aqui pra ser a capa do vídeo Vem cá pra ser a capa do vídeo Que é essa aqui? Oi O que é? O que é? A minha nova parceira que o vídeo aqui ó Mas é sua namorada não? Você já tá criando uma mulher Não, só pergunta Não, não é minha namorada Ela não é minha namorada Ela é minha irmã E mesmo assim tipo Eu não é minha namorada 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 E aí cara Será que tem namorada? Acompanha que você vai descobrir no final do vídeo Que horas é essa aí mãe? É que eu já tô quase vindo já Eu queria saber agora Que horas é essa aí? Agora É 13 e Espera aí Calma, calma, calma Calma Ai 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 É 4 e vinte 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 Quanto é que acertei? 4 e vinte É 4 e vinte É porque não tá funcionando né? É porque a minha cabeça vai baixar Eu sei que se faz Pra saber É mesmo Eu coloquei Se a minha cabeça não sai aqui É só escutar Dá uma boca a eles Meu Deus Meu Deus Não tô conseguindo não Eu acho que é bom Vai sim Quem tava fazendo Vai? Eu acho que ainda vai dar um pouquinho Aí tá Ok, me carrega aí Me carrega aí, homem Não vai dar não Que não vai dar? Que não vai dar essa porra? Ai 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 Eu tô fazendo uma Ai eu tô fazendo uma Ai eu tô fazendo uma Não vai ser nem demonstro Não consegui Ai Ai minha cintura Só vem falar de relógio Quebrou relógio? Cadê? Mentira Mentira Fala de mentira A gente vai indo lá Minha herida Bora também gravar pra gente Aonde? Na praça? Vamos lá, pera Agora a gente tá indo em rumo Rumo ao cenário De gravamento Vamos gravar lá na praça Oi 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 Você viu? Adotei a placa ali Um zero zero menor Deixa o avião passar A galera daqui Como não tem nada Fica tudo parado Pensou que eu vim corrido Olha cá E você me andou? Você me andou? Você me andou? Aqui foi de que copa aqui Meu nome 2 Meu nome 2 foi essa bandeira aqui Ué Got no deal But I still got clout Roll back in When they light me out I got sauce That comes up a teal Looks like you're going to a chill Não, você é um droide Eu não rego não Eu não rego não Eu não sei barba Como o Baby Heine Que eu não Entendeu? Não rego não Ai me tapinhando aqui Você me dói por mim Tá vendo? Desculpa aí, irmão Não é? Isso é bonito Vamos embora Deixe pra lá Que diabo uma porra Como você sabe Olha Olha o saco Ele tava cagando ali Olha o saco Ele tava cagando ali Olha o saco 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 Tudo pelo conteúdo Tá bom Ferra Os nicos daqui É inteligente Que é uma porra Olha como tava se alimentando Ele é doido É assim que funciona a gravação pro Instagram Agora a gente vai fazer outra parte Vamos fazer outra parte Que é a parte dele lá Não Como o Marcelo vai tá lá Eu olha pra lá Uhum Pera aí Ah Que nico, rapaz Que é nico, rapaz Puxa O cara Eu quero um nico Só pra ficar aqui Pode fazer Pronto Chegou Se você gostou Desse vídeo Desse blog Chega a aparecer O poder exército Não Bota aí Exército Comenta aí exército Exército do saco Esse já foi Já foi Pera aí então A gente já embalou outra palavra Pera aí Deixa eu ver que eu tô caixinha aqui Qual a palavra aí Vai te lascar Filha da puta Aí Ruma a cem mil Aí ó Vocês querem que a gente dê a placa Então bota aí Comenta aí Ruma a cem mil Compartilhe pra galera ver Pra chegar a cem mil Ruma a cem mil